Microfone Jovem Pan na Europa. Agora a França lidera o número de casos de Covid-19 por lá. A correspondente Gabriela Zotis chega com a gente ao vivo agora aqui no Jornal da Manhã. Bem-vinda, Gabriela. Qual é a situação exata da França neste momento e quais outros países encabeçam essa lista negativa? Exatamente. Os casos de Covid-19 continuam aumentando na Europa. Em apenas 24 horas, no último dia na França, foram registrados quase 465 mil novos casos. Infelizmente, esse é o recorde desde o início da pandemia. Nesse mesmo dia, morreram 289 pessoas. Lembrando que no país, até o momento, 75% da população foram completamente imunizados. Nessa semana, foi aprovado o passaporte da vacina na França e as regras por lá tornaram-se mais rígidas. Na Itália, quase 229 mil novas infecções foram registradas nas últimas 24 horas. 439 pessoas morreram. Este é o número mais alto desde o dia 14 de abril do ano passado. Na Itália, até esse momento, 76,2% da população receberam as duas doses da vacina. A imunização tornou-se obrigatória para as pessoas de mais de 50 anos no país. De acordo com as autoridades, esse aumento que a gente tem visto expressivo do número de casos de Covid-19 pelo mundo e, sobretudo, na Europa, está ligado diretamente à variante Ômicron. É, a pandemia, a variante Ômicron levando de novo grande preocupação para a Europa. E, para piorar, Gabriela, o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, falou que a pandemia não deve terminar por agora? Exatamente, em uma coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse que a pandemia está longe de acabar. Tedros Adhanom disse que a variante Ômicron não pode ser tratada como benigna. De acordo com dados da OMS, na semana passada, foram registrados 18 milhões de novos casos pelo mundo. A grande preocupação das autoridades da OMS é com os países que ainda registram baixo número de vacinação, como a gente percebe. Aqueles países aqui na Europa, inclusive, que têm essa taxa menor, em que as pessoas não acreditam na ciência. A gente observa, inclusive, manifestações em muitos países em relação a isso.